Olá, tudo bem com você? E aí, como foi a história dos jovens anciãos do jogo? Gostaram? Deu para se divertir com a família? Perguntar para eles como era, né? Naquele tempo que os pais, né? Os avós de vocês contavam as histórias. Então, é um momento bem gostoso, assim, entre a família, né? Nós vamos continuar agora fazendo a correção das atividades de língua portuguesa. É, páginas 59, 59, 60 e 61. Se você não fez essas atividades ainda, então, você para o vídeo por aqui, vai para as suas atividades, tá certo? Faça com bastante capricho e só depois você vem fazer o vídeo da correção, ok? Então, vamos lá. Nós vamos ali corrigir, na página 59, tá? A primeira questão. A respeito do primeiro texto, responda as atividades a seguir. Quem narra a história, né? Então, quem narra a história é o próprio Auguste, né? É o Auguste, tá? Segunda questão, letra B. Quem é o protagonista, ou seja, o personagem principal? O protagonista, né, é o Auguste. Número 2. Em relação ao segundo texto, responda as atividades propostas. Por que o rei Iaso desprezou a filha recém-nascida? Porque ele não queria que nascesse uma menina, né, gente? Então, ele desprezou, porque ele não queria que fosse uma menina. E isso. Letra B. Como a Atalanta sobreviveu, mamãe ursa a adotou, né? Então, nós vimos lá que uma mãe ursa a adotou. Letra C. A história é narrada por algum dos personagens. Sim, a história é narrada, né, pelo próprio Auguste. Sim, tá? Observe as frases a seguir para responder ao que se pede. Sei que não sou um garoto de 10 anos, mas a Atalanta não morreu. Então, são de cada um dos textos, né? Na letra A. Na primeira frase, os verbos destacados referem-se ao pronome eu. Letra B. Na segunda frase, pode-se substituir a Atalanta pelo pronome pessoal ela, né? Então, continuando aqui. Nós temos aí o terceiro texto, né? Que era o texto da Uaco. E a grande águia, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês. Só para nós continuarmos o registro. Vamos lá. Letra A. Qual é o foco narrativo do conto? Como você chegou a essa conclusão, tá? Então, aqui na história da Uaco, o foco narrativo está na terceira pessoa, tá? Está na terceira pessoa. E como nós podemos chegar a essa conclusão, tá? Porque não foi ela que contou a história, né? Os verbos estão na terceira pessoa. Então, porque não foi ela mesma, né? Que contou a história, tá? Vamos continuar. Letra B. Que tipo de narrador o conto apresenta? Narrador personagem ou narrador observador? Narrador observador, porque está na terceira pessoa. Dois, em uma narrativa, quando o narrador conta a própria história, o foco narrativo está em primeira pessoa. Três, quando o narrador conta a história de outra pessoa, o foco narrativo está em terceira pessoa, tá? Então, vamos lá. Aqui vem o trecho do extraordinário, né? Letra A, questão 4. Que tipo de narrador o texto apresenta? Então, na número 4, nós temos um narrador personagem, tá? O narrador personagem é aquele que conta a sua própria história. E o narrador observador é aquele que conta a história de outra pessoa. Passa o trecho a seguir para a terceira pessoa, completando as lacunas com os verbos destacados a seguir. Então, vamos lá. Nós tínhamos os espaços para vocês preencherem, né? Então, ficamos assim. Ele sabe que não é um garoto de 10 anos comum. Então, quer dizer, é claro que faz coisas comuns, mas sabe que as crianças comuns não fazem outras crianças comuns saírem correndo e gritando do parquinho. Aliás, o nome dele é Auguste, tá? Então, a sequência ficou essa. Sabe, é, faz, sabe, é. Ok? 5. Agora, no texto da Atalanta, né? Nós vamos passar para a primeira pessoa. Vou só apagar aqui para nós ganharmos espaço. Então, crianças, tem que ficar claro para vocês aí, né? Narrador personagem é na primeira pessoa e narrador observador na terceira pessoa, certo? Do discurso. Vamos lá. Então, vamos transcrever aqui o texto da Atalanta. Ela foi descoberta. Como agora ela está contando a história, eu fui descoberta por uma mãe ursa com dois filhotes. Por uma mãe ursa com dois filhotes. A mãe ursa me adotou. A mãe ursa me adotou. E me tornei forte, corajosa e veloz como os ursos. Então, aqui você pode observar que nós trocamos, né? Alguns verbos e alguns pronomes para que demonstrasse que é a própria Atalanta, né? Que está contando a sua história, tá? Então... Vamos lá. Terminamos, né? Então, aqui nós finalizamos, né? Com a questão cinco. Faça a correção de vocês. Não esqueça de ir lá e colocar o seu certinho, né? Sinalizando que você está acompanhando as atividades, está acompanhando a correção. Deixe seus cadernos bem organizados, seus livros também, tá certo? Continue se dedicando. Bons estudos. E até a nossa próxima aula. Tchau! 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 Tchau!